A CIDADE NO BRASIL Lúcia! Lúcia! Ei! Bateu! Que gritaria é essa? Caramba, até a pouco a polícia tá aí na porta. Olha só, o garoto melhorou, a febre passou, tá com apetite de leão, devorou o almoço que eu fiz pra ele... Por que que a Lúcia não podia ir embora sem me avisar não, colher? Por que você me dá um telefonema? Cuidei do garoto, dei maior força pra ela, chamei ela pra vir pra cá, ou vai embora assim? Olha só, o Matheus tá embaixo do chuveiro há um tempão. A Lúcia caiu dura, desmaiada, tá lá no quarto de hóspedes. Por que que você não me disse logo, Otílio? Matheus, sou eu. Entra! Parece que eu tô dormindo há uns 10 anos seguidos. Cara, não vai molhar o corte, cara. Não, não, minha mãe colocou um plástico aqui. Daqui a pouquinho eu tô saindo, tá? Aí, maneirão o chuveiro, hein? Tá? Matheus. Não, 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 sou eu, sou eu. Dei uma topada. Desculpa, você tá precisando descansar ou o Matheus tá no banho? Tá tudo bem, essa dormidinha já foi ótima. Depois só de saber que ele tá sem febre, que ele tá bem. Você tá rindo de alívio de quê? Você... Você continua com esse negócio de dar topada nos móveis, né? Sou estabanado mesmo, não tem cura. Aí me lembro de uma vez que a gente foi na casa de uma amiga minha da escola, a mãe dela era toda chique, a casa cheia de estatuetas, cheia de peças caríssimas. E eu dei um chute num jarro, a coroa só faltou me expulsar de casa, chamar a polícia, mó mico. Tô vendo que você continua o mesmo nisso aí, né? É, vai ver, eu só fico nervoso assim, quando você tá por perto. Você... Eu tava morando com alguém aqui, eu vi uns... Uns sinais femininos aí, perdidos pelo apartamento. Ah... A Thaís tava morando aqui. Não era assim um grande romance, mas a gente se dava bem. Agora somos apenas bons amigos, não? E você... Você tem alguém, Vitória? Eu tive, eu tive. Eu tive duas histórias que não... Não duraram muito porque... Você sabe, né? Mulher sozinha com um filho pra criar... Assusta, né? Eu voltei por entre as flores da estrada. Pra dizer que sem você não há mais nada. Mãe, cachorro, será que dá pra alguém me trazer uma toalha? Vem cá, vocês não tão ouvindo não? Tô pedindo uma toalha. Por que você tá molhando o chão todo, Matheus? A Utília vai pegar no teu pé, cara. Quer dizer, pelo menos num deles, né? Vem cá, vai no banheiro que eu vou te arrumar uma toalha, vai. Tá, não esquece, hein? Foi! Daria pra escrever um livro se eu fosse contar... Obrigado.